O português beijogueiro Sensação no mundo inteiro É uma prova de carinho e amor Por isso os pés do papo ele beijou Parabéns seu beijogueiro Parabéns para você Neste mundo de tanto desprezo Você tem beijos pra dar e vender O português beijogueiro É sensação no mundo inteiro É uma prova de carinho e amor Por isso os pés do papo ele beijou O português beijogueiro É sensação no mundo inteiro É uma prova de carinho e amor Por isso os pés do papo ele beijou Parabéns seu beijogueiro Parabéns para você Neste mundo de tanto desprezo Você tem beijos pra dar e vender Parabéns seu beijogueiro Parabéns seu beijogueiro